Olá, a presidenta Dilma Rousseff está no Estádio Nacional de Brasília, Mané Garrincha, assistindo ao jogo de abertura da Copa das Confederações. Ela chegou ao estádio acompanhada pela ministra-chefe da Casa Civil, Glaise Hoffman. A presidenta foi recebida no Mané Garrincha pelo governador do Distrito Federal, Agnello Queiroz, pelo presidente da FIFA, Joseph Blatter, e pelo presidente da CBF, a Confederação Brasileira de Futebol, José Maria Marim. Em seguida, a presidenta Dilma Rousseff foi até a tribuna de honra do estádio, onde foi recebida pelo ministro do esporte, Aldo Rebelo. De lá mesmo, Dilma Rousseff e Joseph Blatter deram as boas-vindas aos torcedores e declararam aberta a Copa das Confederações. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal.